Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos testes de hipóteses e iremos falar quando temos três ou mais grupos. E aí, como saber se algum desses grupos se difere dos demais? Bom, então a gente vai ver aqui alguns testes que a gente pode utilizar quando a gente tem uma situação de comparação de três ou mais grupos. Nós iremos ver nesta videoaula a ANUVA, a ANUVA com Welsh e o teste de Kruskal-Watts. Mas caso a gente esteja avaliando grupos pareados, assim como a gente fez lá com o teste T pareado e o teste de Will Copson, as nossas alternativas são a ANUVA de medidas repetidas e o teste de Friedman. E lembrando que a escolha do tipo de teste está relacionado com as suposições desse teste. Bom, então agora a gente tem a seguinte situação. A gente tem uma variável quantitativa, certo? Então, por exemplo, idade, peso, altura. E a gente quer avaliar essa variável quantitativa em relação a três ou mais grupos. Logo, a gente tem uma variável qualitativa com três ou mais categorias. Então, agora nós iremos falar dos testes utilizados para avaliar se três ou mais condições ou grupos diferem entre si em uma ou mais variáveis. Então, para começar, e no nosso vídeo, a gente vai falar apenas dos grupos independentes. E aí pode surgir a seguinte pergunta. Bom, se eu vou avaliar três ou mais grupos, eu não posso fazer uma comparação para par? Ou seja, eu não poderia fazer vários testes T ou alternativamente, né, teste de Menno-Whitney comparando de dois em dois grupos? Bom, aí a gente precisa ter um certo cuidado. Por quê? Porque quando a gente começa a executar vários testes T, né, à medida que o número de grupos aumenta, o que vai acontecer? O número de comparações 2 a 2 para par também vai aumentar. Então, se a gente tem, por exemplo, N grupos, certo? A gente teria N vezes N menos 1 divididos por 2, maneiras diferentes, né, dessa comparação para par. Então, vamos imaginar que você tenha 6 grupos. 6 grupos, a gente teria 6 vezes 5, 30, divididos por 2, 15. 15 comparações diferentes de dois grupos, né, 15 comparações para par. E quando a gente faz várias comparações para par, né, vários testes de significância, o que acaba acontecendo é que aumenta a chance de cometer um erro do tipo 1. Existe, né, a opção da gente fazer uma correção do nosso nível de significância, tá? Que é muito comum com a chamada correção de Bonferroni. Só que aqui no nosso caso, né, nessa videoaula, a opção que eu vou oferecer para vocês é utilizar, então, um teste que seja adequado para 3 ou mais grupos. No nosso caso, a ANOVA ou o teste de Kruskal-Wallis. Opa, voltando. Então, a análise de variância, o ANOVA, chamada de ANOVA, né, também conhecida como ANOVA de um fator, nada mais é do que uma extensão do teste T independente de duas amostras para comparar médias em uma situação que existem mais de dois grupos. Então, vamos lembrar do nosso teste T. O nosso teste T era quando a gente tinha uma variável qualitativa de duas categorias e uma variável quantitativa, certo? E o teste T, ele exigia alguns pressupostos. Primeiro, né, a distribuição da nossa variável quantitativa para cada grupo deveria ser normal e a gente também teria que obter o quê? Observar variâncias homogêneas, a famosa homosedasticidade. Caso essa última condição não fosse atendida, né, a gente tem, então, uma distribuição normal, mas não tem homosedasticidade, a gente iria utilizar o teste T com a correção de Welch. Agora, se lá no início eu já avalio a normalidade e eu vejo que um dos grupos não atende essa suposição, então a gente já faria a escolha pelo teste de Manu-Whitney. A ideia da ANOVA é a mesma coisa. A gente vai também precisar atender algumas suposições, só que agora a gente vai comparar não só dois grupos, mas três ou mais grupos. E se vocês utilizarem a ANOVA para comparar dois grupos, vocês vão ver que ela vai resultar no mesmo resultado do teste T. Ela vai gerar o mesmo resultado do teste T, tá bom? Então, vamos imaginar a seguinte situação. Suponha que medimos o peso de 120 peixes. 40 da espécie A, 50 da espécie B e 30 da espécie C. Queremos saber se pelo menos uma das médias não é igual às outras. Então, a ideia aqui é comparar. Será que existe, né, algum grupo de peixes que se difere em relação ao peso? Será que a gente tem um grupinho de peixinhos mais gordinhos ou um grupo de peixinhos mais magrinhos? Então, aqui, no caso, a gente tem três grupos. Então, o teste T aqui já não seria adequado, mas sim uma ANOVA. Mas, para a gente saber se uma ANOVA é adequada, o que a gente precisa fazer? Avaliar os pressupostos. E os pressupostos da ANOVA são Variável dependente, sendo intervalar, razão e contínua. A variável independente, sendo qualitativa com dois ou mais níveis. E aí, eu falei para vocês que a gente, caso tenha uma variável com dois níveis, né, com duas categorias, a ANOVA, ela vai apresentar resultados idênticos ao teste T. Dados de cada grupo normalmente distribuídos, olha aí, igual ao teste T. As observações são obtidas de forma independente e aleatória, a partir da população definida pelos níveis de fator. Então, ó, grupos independentes e não pareados, ok? E os resíduos são normalmente distribuídos, né? Os resíduos serem normalmente distribuídos, no caso, a gente está olhando os resíduos como um todo, tá? Então, essa situação, ela pode ser avaliada posteriormente, após a realização da ANOVA, ou a gente poderia avaliar inicialmente se cada grupo segue uma distribuição normal, ok? E, por fim, os grupos possuem a mesma variância, ou seja, a nossa homocedasticidade. Então, se vocês lembrarem, assim, né, como o teste T está para ANOVA, a gente vai ver que o teste de Menuitney vai estar para o teste de Kruskal-Wallis, que a gente vai ver logo em seguida. E aí, quais são as hipóteses da ANOVA? Logo, como a gente já sabe que a hipótese nula, né, ela trabalha com igualdade, que não há diferença, a gente diz que as médias dos diferentes grupos são as mesmas, ou seja, as médias são iguais, não há diferença entre as médias. E a hipótese alternativa em um teste bilateral é de que pelo menos uma das médias não é igual às outras, ok? Então, se a normalidade for atendida, mas as varianças dos dois grupos comparados forem diferentes, ou seja, eu tenho uma heterocedasticidade, iremos utilizar a ANOVA com o Welsh. Então, ó, igualzinho no teste T, lá a gente tinha o teste T com correção de Welsh, agora a gente tem a ANOVA com a correção de Welsh, ok? E como que a ANOVA funciona? Bom, a ANOVA, ela trabalha com a famosa razão F. Essa razão F é dada pela variância entre as médias dos grupos, dividido pela variância dentro dos grupos. Então, a gente pode interpretar como variabilidade, tá? Então, a ANOVA, ela trabalha com variabilidade, com variância. Não é à toa que o nome dela é análise de variância. Então, vamos observar a situação A e a situação B esquematizada aqui no nosso slide. Se vocês observarem, na situação A, a gente tem três grupos. O grupo das estrelas, das bolinhas e dos triângulos, ok? E os grupos, eles estão bem misturados, né? A gente vê uma grande interseção entre os grupos, concordam? Enquanto que aqui na situação B, a gente já vê os três grupos bem separadinhos. Não há uma interseção entre eles. Voltando para a situação A, a estrelinha preta, a bolinha preta e o triângulo preto representam a média de cada um dos grupos, tá? Então, é como se eu fosse calcular ali uma média e eu encontrei um ponto central. Vamos pensar assim, tá? Então, eu tenho aqui o valor central da estrelinha, da bolinha e do triângulo. E aí, eu também calculei uma outra média, um valor central dessas três médias, que é esse quadradinho pequenininho aqui no meio, tá certo? Cada setinha representa para mim um tipo de variância. A setinha lisa, certo? Ela está partindo daquela média das médias e indo em direção a cada uma das médias, concordam? Então, essa é a variância entre as médias dos grupos. Ela está medindo essa variabilidade entre as médias dos grupos, ok? Já as linhas tracejadas, ou melhor, pontilhadas, elas estão partindo de cada média, certo? Não é verdade? E indo o quê? Em direção, né? Às observações. Aqui, por questão de deixar a imagem mais clean, vamos dizer assim, a gente só tem uma setinha sendo representada. Mas é como se a gente tivesse, né, uma setinha partindo da média do grupo e indo em direção a cada observação, tá? Mas aqui a gente deixou só uma setinha para ficar mais limpa a imagem. Eu tenho a mesma representação, né, na situação B. Só que se vocês observarem, né, aqui está a média do grupo das estrelas, aqui a média do grupo da bolinha e aqui a média do grupo do triângulo, ok? Quando eu calculo, então, a média das médias, eu tenho esse quadradinho central aqui. E o que a gente percebe? A gente percebe que a variabilidade, a variância, né, entre as médias dos grupos, que agora está representado pela setinha, né, em linha contínua, ela é maior do que a variabilidade da média de cada grupo em relação às observações que pertencem àquele grupo, que é a linha pontilhada. E vocês percebem o quê? Que na situação B, os grupos, eles são bem separados. Então, com certeza que eu falaria, né, há uma diferença entre as médias dos grupos, já que não. Aqui já é difícil, olha como os grupos, né, apresentam uma grande interseção. Então, a razão F, ela vai calcular exatamente isso, é a variância entre as médias dos grupos dividido pela variância dentro dos grupos. E aí, se vocês observarem, né, na situação A, eu tenho uma variância entre as médias o quê? Pequena. Enquanto que a variância dentro dos grupos, ela é grande, né, representada pela setinha pontilhada. Então, se eu tenho um número pequeno dividido por um número grande, eu vou ter uma razão o quê? Pequena, certo? Na situação B, eu já tenho o contrário. A variância entre as médias dos grupos é grande e a variância dentro dos grupos é pequena. Então, um número grande dividido por um número pequeno, eu vou ter um resultado grande. Então, se eu tenho uma razão F mais baixa, ou seja, menor que 1, essa razão F está indicando para a gente que não há uma diferença significativa entre as médias dos grupos que estão sendo comparados, tá? Deu para entender? Bom, e aí, se a gente pegasse aquela nossa situação lá dos peixinhos, do peso dos peixinhos, a gente poderia representar por um boxplot. Então, cada boxplot aqui representa a distribuição do peso de cada espécie de peixe. E aí, ao realizar a nova, ou seja, passei pelas minhas suposições de normalidade, de homocedasticidade, encontrei um valor P menor que 0,001. Então, bom, valor P menor que 0,01, né, tomando como nível de significância 5%, esse valor está abaixo do nível que eu puderam errar, logo, eu rejeito a hipótese nula. Se eu rejeito a hipótese nula, então eu fico com a hipótese alternativa, que diz que pelo menos um dos grupos se difere. Então, neste caso, eu estou falando que pelo menos um se difere. Só que a nova, ela não fala pra gente quem se difere de quem. Então, olhando esse boxplot, o que eu posso falar? Será que o grupo, né, a espécie A, ela se difere da B e a B não se difere da C? Ou a A não se difere da B, mas a A só se difere da C? Porque, enfim, a gente não consegue saber pela nova. A gente pode até ter alguma suspeita, observando os boxplots, mas quem vai dar pra gente? Essa definição é o chamado teste pós-ROC. Então, como saber qual ou quais grupos diferem entre si? Pra isso, a gente tem o teste pós-ROC. O teste pós-ROC, ele vai fazer aquela comparação múltipla, ajustando o valor P. E aqui, pra nova, a gente vai utilizar o teste de TAN. Então, se logo no início eu realizei a nova, o meu valor P ficou acima do meu nível de significância, já sei que eu não rejeito a hipótese nula, então as médias não se diferem entre si, certo? Então, os grupos apresentam a mesma distribuição de valores. Agora, se o meu valor P ficou abaixo do nível de significância, opa, eu preciso fazer um teste pós-ROC, tá bom? E aqui é o teste de TAN. Então, o teste de TAN, ele vai fazer uma comparação para a par. Então, se vocês observarem, em cada linha eu tenho uma representação, né, da comparação entre as duas espécies. E aquela comparação em que o meu intervalo de confiança, perdão, o meu intervalo de confiança aqui definido em 95%, já que o nosso nível de significância foi de 5%, se ele compreender o valor zero, significa que a diferença entre as médias, né, contém o valor zero. Diferença sendo zero, eu penso em igualdade. Então, neste caso, eu vejo que a espécie A se difere da espécie B, e a A se difere da espécie C, mas as espécies B e C não se diferem. Então, vamos imaginar que a gente estivesse pensando, né, nos peixinhos, como algo voltado para o comércio de peixes, né? E as três espécies, elas fornecem o mesmo sabor, as mesmas propriedades, enfim. E eu queria ver qual espécie ali era mais pesada para que eu pudesse ter o maior lucro, tá? Estou inventando uma situação aqui, tá bom, pessoal? Então, eu vejo que a espécie A, ela se difere da B e da C, mas a B e C não se diferem entre si. Então, consequentemente, eu vou ficar com a espécie A, né? Que ela apresentou, vamos voltar aqui, o quê? Um boxplot com valores, né, mais superiores, maiores valores. Olha a mediana como se difere bem dos outros grupos, tá bom? Então, a gente sempre tem que pensar com qual objetivo a gente está realizando o nosso teste, ok? Bom, e aí, dando continuidade, vamos ver um exemplo na prática? A gente tem um exemplo aqui, que é do artigo Avaliação do Potencial Citotóxico e Mutagênico Genotóxico do Látex de Janaúba, tá? E aí, esse estudo mostra, né, lá na sua metodologia, o seguinte. Os dados obtidos dos tamanhos das raízes e do índice mitótico foram tabulados em planilhas do programa Microsoft Excel E as avaliações estatísticas foram realizadas no programa GraphPad Prison, versão 5.0.1 Com análise de variância nova, seguida do teste de Tucker com nível de significância de P menor que 0,05. Então, vamos ver aqui como que ele mostra pra gente os resultados. Médias e desvios padrão da frequência de micronúcleos para diferentes concentrações do látex sobre o sistema teste de álion cepa. Então, a gente vê aqui os nossos grupos, certo? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? 8 grupos, tá? E aqui, pra cada grupo, a gente tem a média e o desvio padrão. E a pergunta provavelmente foi Bom, será que existe diferença nessas médias de micronúcleos em relação a esses oito grupos? E aqui, a gente vê o seguinte Como que eles fizeram a comparação? Então, se a gente olhar aqui no rodapé, a gente vê o seguinte Se eu tenho uma representação de asterisco é porque o meu valor P foi significativo, né? E essa comparação foi feita em relação ao controle negativo, tá? Então, todas as comparações aqui, ó em relação ao controle negativo e em relação ao controle negativo Eu comparei em relação ao controle negativo, certo? Então, eu vejo, por exemplo, que micronúcleos, né? Ele apresentou uma diferença, o quê? Menor que 0,0001 em relação ao controle negativo Só que nessa tabela aqui, né? A gente não tem, assim, uma informação Será que foi feita uma comparação entre as concentrações? Né? Isso a gente não tem A gente não tem essa informação Mas aqui, o artigo diz que utilizou uma nova acompanhada de um teste de Tuck Né? Que é um teste de... Um teste pós-Rock Tá? Bom, e aí Se a gente cair naquela situação em que os meus grupos não apresentam distribuição normal ou pelo menos um deles apresenta uma grande assimetria a presença, talvez, de outliers algo que realmente destoa de uma distribuição normal a gente vai ter que utilizar um teste alternativo que é o nosso teste não paramétrico E aqui, o nosso teste não paramétrico alternativo à ANOVA é o teste de Kruska-Watts Assim como o teste de Manu-Hitney ele também é o teste baseado em ranqueamento Ok? O teste não apresenta suposições sobre a distribuição dos dados e não aborda hipóteses sobre as medianas dos grupos Tenham cuidado porque às vezes a gente vê né? Alguns materiais falando que o teste de Kruska-Watts está comparando medianas Na verdade o teste aborda se é provável que uma observação em um grupo seja maior que uma observação no outro Eles trabalham com as médias dos postos as médias dos ranqueamentos o que é diferente da mediana E aí, como a gente sabe que o teste não paramétrico não tem lá grandes suposições a gente só tem que ter essa garantia de que a nossa variável dependente ela é intervalar razão contínua né? Intervalar ou razão contínua e a nossa variável independente ela é qualitativa com dois ou mais níveis E aí as nossas hipóteses vão ser as seguintes A hipótese nula os grupos são amostrados de populações com distribuições idênticas e na alternativa num teste bilateral os grupos são amostrados de populações com diferentes distribuições Perceberam que aqui a gente não fala de média? Por que a gente não fala de média? Porque se os dados não seguem distribuição normal a média não é a melhor medida Lembram disso? Lá da estatística descritiva Pois bem Então aqui a gente vai comparar as distribuições Então nada de falar de média Tá bom? Média a gente fala lá na novo E como que o teste de Cruz-Caulhos funciona? Basicamente ele começa atribuindo uma classificação do conjunto de dados geral para cada valor de medição Então veja um exemplo abate A gente tem os grupos A, B e C e três observações para cada grupo E aí então a gente vai começar a observar quais são os menores valores e ir em direção aos maiores valores A gente percebe que o menor valor é o valor 4 Só que o valor 4 aparece tanto no grupo B quanto no grupo C Então eu tenho que atribuir a mesma pontuação o mesmo ranqueamento para esses dois valores Logo eu somo 1 com 2 que seriam os dois primeiros ranqueamentos e divido por 2 1,5 Então 4 e 4 vão receber a posição 1,5 O próximo valor é o valor 5 Como não há empate então o valor 5 recebe a posição 3 Em seguida a gente tem o valor 6 que recebe a posição 4 Logo em seguida o 7 só que o 7 aparece duas vezes Então eu vou somar 5 com 6 e dividir por 2 e ele recebe então os ranqueamentos 5,5 e 5,5 E assim sucessivamente Ao fazer isso a gente vai calcular a estatística do teste Então a estatística do teste ela trabalha com a soma das classificações para cada grupo Então após o ranqueamento de cada observação nos grupos eu somo esses ranqueamentos Então o grupo A teve um valor de 20 B, 10 e C, 15 Então aqui a gente vai comparar esses ranqueamentos E aí o teste de Cruz-Rollis também tem teste de pós-Roc? Também tem já que a gente viu que na hipótese alternativa a gente simplesmente falou que algum grupo ali apresenta uma distribuição diferente Mas qual grupo difere de qual? Então novamente a gente precisa de um teste de pós-Roc E aqui o que a gente vai utilizar no nosso curso é o teste de Dão Ele provavelmente é o mais popular para o teste de Cruz-Cowattes Mas também existe o teste de Neman que também é muito utilizado E aí como sempre é bom vamos ver um exemplo na prática temos aqui então o artigo Perfil Epidemiológico Clínico e Terapêutico da Insuficiência Cardíaca em Hospital Terciar E aí a gente encontra lá na metodologia Para as variáveis quantitativas utilizaram-se a análise de variância nova One-Way seguida pelo teste pelo pós-teste de Ducky e o teste de Cruz-Cowallis seguido pelo pós-teste de Dão considerando a normalidade da distribuição dos dados verificada pelo teste de Komogorov-Smirnov Neste artigo eles utilizaram o teste de Komogorov-Smirnov mas no nosso curso a gente está trabalhando com o teste de Shapiro-Wilk Ok Então aqui esse exemplo é bacana porque a gente vai ver os dois conteúdos a nova com Tucky e Cruz-Cowallis com Dão Então vamos olhar aqui essa tabelinha que eles apresentam no artigo Tá É importante gente como eu já falei para vocês várias vezes toda a tabela seja auto-explicativa Então se eu vejo aqui várias letrinhas o que significam essas letrinhas asteriscos o que significam esses asteriscos tudo isso tem que estar apresentado na minha tabela Então se vocês observarem vamos pegar aqui a primeira linha eu tenho a peça histólica tá e aqui a gente tem quatro grupos provavelmente quando eu cortei essa tabela eu cortei o cabeçalho da tabela tá então ignorem este momento mas vamos considerar aqui os nossos quatro grupos tá bom e aí a gente vê aqui representado a média com desvio padrão certo média mais desvio padrão e aí se vocês observarem a gente tem aqui uma letrinha ó A B A A e um valor P o que que significa esse A B A tá vamos ver aqui né tem que ter alguma alguma explicação e aqui embaixo ele fala o seguinte letras iguais indicam que não houve significância entre os grupos então eu vejo que grupos que apresentam a mesma letra não há diferença então o grupo 1 com o grupo 3 e o grupo 4 eles não se diferem então o único que se difere aqui é o grupo 2 certo e não compartilha a letra B com mais nenhum grupo da mesma linha então a PA sistólica ela se difere apenas no grupo 2 que apresentou uma maior média e aqui no final a gente vê um valor P de 0,001 com 3 asteriscos então vamos procurar aqui o que que significa 3 asteriscos 3 asteriscos diz o que teste de Cruz-Cowellis e pós-teste de 0 bacana né então aqui eu sei que provavelmente um dos grupos não apresentou distribuição normal e o teste de Cruz-Cowellis foi necessário para substituir a ANOVA ok certo vamos ver então o exemplo aqui da ANOVA 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 e pós-teste de TUN que está representado por um asterisco mas aqui nessa tabela a gente não tem então provavelmente está na parte da tabela que eu cortei ok pessoal bom espero que tenha ficado claro para vocês ok aqui é apresentado o teste do Q quadrado mas isso né o teste do Q quadrado e o teste exato de Fischer a gente vai ver na nossa próxima videoaula tá bom então até a próxima pessoal tchau 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 tchau